Boa noite, está no ar o Redação TVE. A condição da mulher tem avançado na nossa sociedade. O voto foi instituído há pouco mais de 90 anos e a gente vai falar um pouco mais sobre essa conquista, que é o direito ao voto das mulheres, com a professora do programa de pós-graduação em História da Escola de Humanidades da PUC. A gente vai falar ao longo do programa sobre isso e trazer também as atualizações sobre a pandemia. Então vamos conferir os dados da Secretaria da Saúde, que nos atualiza sobre a situação do coronavírus, porque as autoridades estaduais, elas liberaram a ocupação de maior número de lugares em estádios de futebol, que poderão receber 50% da capacidade nos próximos jogos da temporada. Estão mantidos todos os protocolos para evitar a propagação do coronavírus. Nós vamos agora, então, aos dados da pandemia com a Secretaria da Saúde, que deu as informações. São mais de 1 milhão 468 mil casos de covid confirmados. 35 mil 525 pessoas já morreram por causa da doença no Rio Grande do Sul. 13 destes óbitos foram notificados nas últimas 24 horas, assim como 554 novos casos. Passa de 7 mil e 800 o número de pacientes em acompanhamento. Aproximadamente 1 milhão 425 mil se encontram recuperados. A taxa de ocupação de leitos de UTI está em pouco mais de 60%. E a emergência de adultos do Hospital de Clínicas de Porto Alegre começou a operar hoje em um dos novos prédios da instituição. No acesso do Bloco B serão atendidos adultos e ambulâncias de casos não covid, além de pacientes vindos dos ambulatórios do hospital e pacientes estáveis com sintomas de covid-19. Com a mudança, o horário de visitas da emergência adulto passa a ser das 11h30 da manhã ao meio-dia. Já a emergência do Bloco A vai atender, a partir de hoje, apenas as ambulâncias reguladas pelo SAMU com pacientes suspeitos ou confirmados de covid-19. E foi prorrogado até 30 de novembro o prazo para atualização da caderneta de vacinação de crianças e adolescentes menores de 15 anos. As vacinas da campanha estão disponíveis nas unidades de saúde da Secretaria de Saúde da capital no horário de funcionamento de cada local. Para muitos estudantes, conquistar a aprovação do vestibular ou na seleção do Enem é só o início do ciclo de desafios para ter acesso ao ensino superior. Novos acadêmicos de baixa renda do interior que não conseguem moradia na capital correm o risco de não cursar a faculdade, pois a Casa Estudantil Universitária de Porto Alegre está precisando de ajuda para manter e ampliar o acesso de jovens que obtiveram este direito. O quarto virou um refúgio para os estudos e um acesso a novas oportunidades para a Bruna. É que a estudante de Engenharia de Bioprocessos e Biotecnologia da UERGS é de Butiá, a 84 km da capital. Ela fazia uma verdadeira viagem diária para poder estudar. Eu chegava em casa só para dormir, porque eu chegava 9, 9 e meia, às vezes tinha trânsito, a gente chegava 10 e meia em casa, depois comia, dormia, depois acordava 4 e meia da manhã de novo. A Bruna conseguiu uma vaga na CEUPA, a Casa Estudante Universitária de Porto Alegre, uma entidade que nasceu lá na década de 1950, a partir de uma associação de ex-alunos do Colégio Sinodal de São Leopoldo. Com o passar dos anos e o registro como entidade civil, passou a abrigar estudantes de todo o interior do estado, que não tem condições de arcar com a moradia na capital. Aqui é bem localizado, é perto do centro, então eu conseguia fazer um estágio no centro, eu conseguia ir a pé, não precisava gastar ônibus e eu consegui fazer muitos contatos também dentro da universidade, por ter mais tempo de participar das atividades. Então, para mim, foi ótimo. A CEUPA, eu tenho uma grande gratidão por esse espaço, porque ele é um canal de oportunidade para o estudante, porque também a minha família é humilde, eu não teria como pagar nada além da CEUPA aqui em Porto Alegre, então para mim foi uma porta aberta para as oportunidades. São hoje 60 estudantes como a Bruna que dividem os custos básicos em mensalidades, de acordo com a renda familiar. Mas a capacidade é maior para 80, só que as condições de ocupação dos três casarões antigos da entidade, totalmente filantrópica na Cidade Baixa, apresentam vários problemas. O rateio que os moradores pagam basta para pagar a conta de energia, luz e alguma reforma mais emergencial, mas o que as casas precisam hoje são custos muito altos. Hoje a necessidade principal é na reforma da parte elétrica das casas, que é realmente extremamente necessária. Além disso, alguma parte dos telhados, pelo menos mais duas dezenas de vagas seriam abertas com essas reformas. Toda ajuda é bem-vinda. A prestação de contas, assim como os contatos para doações em depósito ou PIX, estão no site da CEUPA. Abrace essa causa com a gente. E muitos são os que atribuem ao novembro de 1930 um marco para a conquista do direito ao voto das mulheres. Para a gente falar sobre essa data, a gente vai conversar agora com a professora do Programa de Pós-Graduação em História da Escola de Humanidades da PUC, a Mônica Karavarczek. Professor, então vamos conversar sobre essa data. Eu queria que a senhora começasse esclarecendo se esse novembro pode ser realmente considerado um marco, qual foi o período importante para essa conquista do voto, quem foram também as suas protagonistas. Bem-vindo aqui ao Redação TVE. Oi, tudo bom? Antes de mais nada, eu gostaria de só esclarecer que esse 13 de novembro de 1930 não é então o dia realmente da conquista do voto feminino no Brasil, mas que essa data é o dia 24 de fevereiro, inclusive foi institucionalizado, incluído no calendário oficial do governo federal em 8 de fevereiro de 2005 pela então presidenta Dilma. E essa data de 13 de novembro, a gente até estamos fazendo uma campanha muito grande hoje pelas redes sociais, realmente não é a data, a gente não sabe porque essa propagação, pode dizer que é uma fake news, dessa propagação, dessa fake news. Dia 13 de novembro de 1930, na realidade, foi então a posse do Getúlio Vargas como chefe do governo provisório no Brasil, no período, logo após o golpe de 1930. Mas acho que não interessa muito, né? Mas por que a gente está falando que se é fake ou se é fato, né? É porque eu acho que quando a gente tira, né? Retira essa data do seu contexto, a gente está tirando também dessa oportunidade, então, da gente falar sobre a militância feminina e feminista no período que foi muito forte a partir de 1930, né? Principalmente em 1931, para, como por exemplo, né? A Aliança Nacional de Mulheres, né? Que tinha a liderança na testa da Punha Silveira, que era uma advogada aqui do Rio Grande do Sul, mas que estava lá no Rio de Janeiro no período. Aí o Viracômeu, que também tinha, que era uma advogada mineira, que também tinha uma associação, o Batalhão Feminino João Pessoa, né? E inclusive da Berta Lutz, né? Que já vinha na luta há muito mais tempo, né? Desde 1922. Eu acho que a gente retira um pouco da força dessa militância, quando a gente coloca, então, que foi uma concessão do governo de Vargas, que a gente sabe que não foi, né? Que foi uma conquista dos homens e das mulheres do período. É importante esse esclarecimento, né? Porque parece próximo também da discussão sobre o dia da consciência negra e a data de abolição, né? Que seria uma concessão da Princesa Isabel. Então, é importante a gente trazer os protagonistas, no caso, as protagonistas, né? E, professora, na ocasião dessa conquista, então, em fevereiro, como é que era o cenário internacional e também, sobretudo, né? Pensando aqui na América Latina, outros países também já avançavam nesse sentido? Sim, nesse caso, né? O Brasil é um dos pioneiros aqui na América Latina, né? Nessa questão, né? Do direito, da conquista do direito do voto para as brasileiras. Até então, a gente tinha ali no Equador, que foi em 1929, Uruguai também, que é no mesmo período, né? Em 1932, mas elas vieram a votar um pouco depois. Nós já votamos em 1933, né? Então, desde 1933, a gente já tem mulheres participando, né? Dessa questão. E também é bom a gente acentuar que aqui no Brasil não teve nenhuma restrição para o voto feminino quando ele foi aprovado, né? Uma coisa que também se fala muito, né? Que essa primeira leva, né? A única restrição era, então, que era facultativo, então, para as mulheres, né? Elas escolhiam se elas queriam ou não votar. Eu tenho pesquisado bastante sobre esse período agora das primeiras eleições que elas votaram. E a gente está percebendo que, apesar de não ser obrigatório, 20% do pessoal que estava votando no período eram mulheres. Então, é um número expressivo, né? Eu acho que a gente tem que falar muito sobre isso ainda. Então, acho que se a gente continua propagando esse silêncio, esse descaso, né? Com a história da conquista do sufrágio feminino no Brasil, é importante a gente conhecer a nossa história, né? Conhecer essa história de luta, conhecer nomes como a Berta Lutz, como a Leolinda Daltro, né? Que é de um período anterior, a Danatesta da Cunha Silveira, a Elvira Come, o Carmen Portinho e tantas outras, então, né? Que lutaram para que a gente pudesse, então, alcançar esse direito de votar e ser votada. E também perceberam, né? Logo depois, que não basta votar, né? A gente tem que ter mais, né? Tem que ter mais participação. E como é pequeno, é pife essa participação das mulheres hoje em dia, né? Nesse cenário político e público. Somos maioria de quem dá o voto, mas não ainda de representantes, né? De pessoas que foram eleitas para representar. Esse tema também é muito rico, né? A gente se compromete a voltar a falar sobre ele, por exemplo, em fevereiro, né? Professora Mônica Karavachek, professora do Programa de Pós-Graduação em História da Escola de Humanidades da PUC. Muito obrigada pela sua entrevista, com todos os esclarecimentos. Eu que agradeço. Boa noite. Boa noite. E um exemplo de coragem e amor ao esporte. Há 25 anos, o ciclista Antônio Rogério do Nascimento pedala pelo mundo, deixando amigos pelo caminho, inspirando a luta contra os preconceitos. Na segunda vez que Nascimento passou por Erechim, no norte do estado, a nossa parceira na região, a TV Bom Dia, registrou sua história. Essa é a segunda vez que Neguinho do Asfalto, como é chamado pelos amigos, passa por Erechim. A primeira foi em 1996. O sul matogrossense, que nasceu cego e que começou a pedalar em 1991, quando também começou a enxergar após um transplante de córneas, iniciou a jornada com o objetivo de pagar uma promessa à Nossa Senhora Aparecida. Começou quando eu tive um problema de saúde muito grave, que eu era cego e paralítico. Minha mãe morreu no parto quando eu nasci. Aí saí do hospital com 12 anos, com 13 anos fiz fisioterapeuta. Com 14 anos, dia 1º de fevereiro de 1998, agora eu vou pedalar e conhecer o mundo. É uma promessa. Se eu voltasse a enxergar e caminhar, eu ia rodar 30 anos. Falta 5 anos ainda para terminar. Em Erechim, o ciclista tatuou no braço a imagem da Santa Protetora, um presente de um dos amigos que ganhou da cidade, onde foi recebido pelo grupo de ciclistas Pé no Pedal. Generosidade que o ajudam a seguir pedalando pelo mundo. É, tem muita gente que ajuda, grupo de ciclistas, tudo, né? E vai me ajudando na estrada, né? Em 25 anos, Neguinho já passou por todos os países da América do Sul e Central, além da África e da Ásia. Pelas contas do ciclista, foram mais de 200 mil quilômetros percorridos. Para se ter noção, o valor é o equivalente a 50% da distância entre a Terra e a Lua. É, tive Angola, Moçambique, Luanda, Senegal e Haiti. A embaixada pagou a passagem de avião lá no México e fiz isso aí. Depois fui a Moscou, aí agora voltei. Quando passou pela Argentina, Neguinho encarou a maior dificuldade de sua viagem até então. Ele conta que foi vítima de preconceito, teve a bicicleta roubada e que só com a ajuda de populares conseguiu recursos para comprar outra. Queimaram a bandeira do Brasil, amarraram minha mão, meu pé, a polícia argentina e me deram 600 ml de óleo queimado e falaram que lugar de macaquita era no Brasil. Quando terminar de pagar a promessa, Neguinho do Asfalto quer escrever um livro. Ele conta que já enviou cerca de 20 cadernos cheios de informações sobre sua vida durante as viagens para Brasília, onde guarda suas recordações. O final da viagem deve acontecer no Canadá. Porque tem muito brasileiro lá e lá respeita muito ciclista, né? Então quero finalizar lá dia 8 de fevereiro de 2025. Ainda no Rio Grande do Sul, o peregrino segue direitinho em direção à região da fronteira. Ele quer passar ainda pela região da capital e depois seguirá novamente para o centro-oeste do país. Já Santa Rosa, Santo Ângelo, Cruz Alta, Santa Cruz do Sul. Aí de lá eu vou fazer o Tocantins, aí eu vou para Rondônia, aí de lá eu vou para o Acre, aí eu vou atravessar, eu vou para o Canadá. Depois do intervalo a gente fala do clima para amanhã e tem também os destaques da Feira do Livro de Porto Alegre. Agora no Morro Santa Tereza são 6 horas e 45 minutos e faz 23 graus de temperatura. Nós já voltamos. A umidade começa a se afastar do estado, mas a sensação de calor continua. Vamos conferir na previsão do tempo. Na quinta-feira, a instabilidade perde força no Rio Grande do Sul. Com isso, o tempo volta a ficar mais aberto na maioria das áreas. No entanto, ainda há previsão de pancadas isoladas e de baixos volumes, principalmente na faixa leste e no norte. A temperatura não baixa e o dia será abafado com máximas girando em torno dos 30 graus, especialmente na parte oeste. Porto Alegre terá um dia de sol e nuvens e possibilidade de pancadas. A temperatura varia entre 19 e 29 graus. Em Erechim, no norte do estado, a mínima será de 15 e a máxima chega aos 26. E na região sul, em Piratini, os termômetros oscilam entre 15 e 25 graus. A chuva sempre marca a presença na Feira do Livro de Porto Alegre. Nessa época do ano, o tango dos guarda-chuvas na capital gaúcha acontece na Praça da Alfândega em meio a livros e a leitores dispostos a molhar o sapato em busca de uma boa obra. Mas nessa quarta-feira, a chuva apareceu pela manhã e deu uma trégua durante a tarde. Reencontro dos livreiros e autores com o público, do público com os livros, depois de um ano mais distante desse contato. Livros que contribuem para ler Um Novo Mundo, slogan da 67ª Feira, organizada pela Câmara Rio Grandense do Livro. A Praça dos Autógrafos é um dos espaços que estreitam mais a ligação entre escritores e leitores. espaço destinado a mostrar ainda mais a grande atração, o livro. Como a fruição de uma boa obra inclui o toque das mãos, em toda a programação presencial são observados os protocolos de prevenção ao coronavírus. A gente espalhou vários pontos de álcool em gel dentro da própria Feira do Livro, inclusive pontos para as pessoas lavarem as mãos com água corrente. A gente está tentando amenizar o máximo possível essa questão do contato humano. Também gostaria de parabenizar a população de Porto Alegre. É muito raro, principalmente aqui nos autógrafos, ver alguém sem máscara ou com a máscara no nariz. O pessoal aparentemente está bem consciente de todas as questões da Covid-19. E assim a gente consegue aproveitar cada vez mais a Feira do Livro. E a primeira sessão de autógrafos da tarde foi coletiva e ocorreu no Memorial. Um grupo de jovens que participa das atividades oferecidas pela Fundação Pão dos Pobres está contando sua trajetória em um livro Muitas Histórias, publicação distribuída gratuitamente, tanto de modo físico como digital. Este livro nasceu de um projeto literário muito importante que nós desenvolvemos em parceria com Criança Esperança, onde nós então proporcionamos a esses jovens oficinas literárias com um grupo de voluntários. E por meio dessas oficinas, então, eles foram convidados a escrever as suas histórias e contar um pouquinho como a Fundação Pão dos Pobres está fazendo a diferença na vida deles. Eles realizaram as oficinas e cada um deles, então, fez um exercício de construir a sua história, colocar na ponta do lápis e disponibilizá-la a todos que queiram conhecer. Alguns deles, inclusive, moram na Fundação Pão dos Pobres. São adolescentes acolhidos na própria instituição. E a área geral da Feira do Livro funciona diariamente do meio-dia e 30 às 7h30 da noite. Já a área Infanto Juvenil está aberta a partir das 10h da manhã. Amanhã, às 5h30 da tarde, tem sessão de autógrafos da jornalista Lelê Teixeira, com Ifomo Sergauch na vida. Já o jornalista Flávio Ilha apresenta João aos Pedaços, uma biografia de João Gilberto Nol. Você confere a programação completa da Feira do Livro no site do evento. A gente fala agora do cinquentenário do 20 de novembro, celebrado em território gaúcho por decreto estadual. Nesse mês, se intensificam as programações com atividades alusivas ao tema. Aqui no Redação, a gente segue com a série de entrevistas com integrantes da comissão organizadora. Hoje, a gente conversa com a coordenadora adjunta do Núcleo de Estudos Afro-Brasileiros, Indígenas e Africanos da URGS, o NEAB URGS Atamires Filgueira. Tamires, então, eu queria começar te perguntando, né, como é que foi montada a programação para esse ano que marca, né, o cinquentenário do 20 de novembro e, ao mesmo tempo, a gente ainda tem a pandemia, né, ditando muito a nossa dinâmica. Bem-vindo aqui ao Redação TVE. Fernanda, em primeiro lugar, quero agradecer o espaço, dizer que a TVE é sempre parceira aí do NEAB, da URGS, para estar divulgando as nossas atividades. E dizer que, como tu disse, né, a gente está vivendo um momento muito difícil. Desde 2020, aí, a gente tem uma pandemia e a gente ainda vive as consequências dessa crise política e econômica, também fruto do negacionismo do governo federal, que hoje faz com que tenha cada vez mais um aumento do desemprego, o aumento no preço dos alimentos, né, mais da metade da população está vivendo uma situação de insegurança alimentar. E a gente não pode, aí, esconder que os maiores impactos dessa crise é sobre a população negra. Então, apesar disso, a gente sabe que o novembro negro, ele é um momento muito importante, não só para falar sobre essas questões, né, que estão nos impactando, mas também é um momento que a gente utiliza para ser um momento de acolhimento, de afeto, de troca. Então, o novembro negro desse ano também tem muito a que comemorar, né, que seria também 50 anos do 20 de novembro, dia da consciência negra, que é um dia muito importante para nós. Então, celebrar esses 50 anos realmente é muito importante para a comunidade universitária e para toda a sociedade. E esse ano, o Conselho Universitário da URGS já está analisando um processo de pedido de honoris cause para Oliveira Silveira, que foi o idealizador aí do 20 de novembro. E o que você pode destacar, assim, dessa extensa programação, né, alguns destaques que você possa trazer para o público em geral poder acompanhar? Então, Fernanda, são mais 50 atividades, a gente está muito feliz porque a gente conseguiu reunir vários setores da universidade, grupos coletivos, unidades, que estão se debruçando aí algum tempo, né, para poder organizar essas atividades e fazer com que a gente consiga ter um calendário unificado com várias temáticas. Então, a gente tem atividades de poesia, webinários, a gente tem lives e esse ano, diferente do ano passado, a gente está começando a ter atividades presenciais. Então, tem um dia, por exemplo, que é o dia 20 de novembro, né, esse dia que é tão importante, que além da Marcha Zubindandara, tem a foto dos negros e negras da URGS, que é uma foto que reúne estudantes, que reúne servidores, que reúne toda a comunidade universitária para a gente mostrar a nossa cara na universidade, para a gente mostrar que a gente está lá dentro, né, e fora também. Então, esse ano vai ser presencial novamente a foto do dia 20 de novembro. Além disso, a gente também está trazendo, fazendo uma parceria com a Prefeitura de Porto Alegre, através da Secretaria de Desenvolvimento Social, que é para trazer os territórios negros, essa atividade que é tão importante para a nossa cidade, para mostrar onde estão, né, a nossa história, a história da população negra na cidade de Porto Alegre. A gente está muito feliz em estar fazendo essa atividade novamente. Poder valorizar essa história também, né, se reconhecer nessa história. Então, Tamires, vamos reforçar, né, o site é urgs.br barra neab, também dá para conferir pelas redes sociais toda a programação? Exatamente. As redes sociais do NEAB estão aí atualizadas, sempre divulgando a programação, e quem quiser fazer parte aí dessas atividades, por favor, vai lá no site do NEAB e vem com a gente participar, porque é muito importante a gente se fortalecer num momento tão difícil e também a gente não pode deixar de dizer que, apesar de tudo, não tem outro nome para a gente dar o novembro negro, que não seja de dizer que o novembro negro e o 20 de novembro são datas que traduzem muito resistência e luta do povo negro. Muito obrigada, viu, Tamires Filgueira, coordenadora adjunta do NEAB URGS, por todas as informações. Sucesso nessa programação. Obrigada, um forte abraço. Abraço. E conflitos femininos em três gerações são apresentados na nova produção online do projeto GOMP em cartaz até domingo. O espetáculo A Mãe da Mãe da Menina traz diferentes visões de três gerações interpretadas por Sandra Dani, Liane Venturella e Laura Hickman. Dirigido por Camilla Bauer, o audiovisual foi totalmente construído a partir de improvisações das atrizes. A inspiração veio de entrevistas realizadas com mulheres durante o processo criativo, com dramaturgia composta a partir desses depoimentos. Foram nove meses de trabalho e mais de 40 horas gravadas. Olhando diretamente para a câmera, elas tornam o espectador cúmplice de seus desejos e frustrações. É, eu sinto. Eu sinto falta do riso. Mãe, filha e neta revelam percepções sobre cuidados, amor e laços familiares permeados pelo tempo que atravessa e pelos não ditos que caracterizam essas relações. Álvaro Rosa Costa e Simone Haslan assinam a trilha sonora. A versão virtual traz ainda a participação da OVNI Acessibilidade Universal, com Celina Xavier como intérprete de Libras. Tudo que é necessário. Tua, tira o que é necessário. Não, o que é desnecessário. Não. O cartunista Leandro Malozzi Doro lança daqui a pouco, às sete da noite, uma coletânea de 120 histórias em quadrinhos com histórias registradas na pandemia. As histórias são memórias do autor registradas desde março de 2020 até outubro de 2021 durante a pandemia. A ideia disso era simplesmente criar uma reflexão, criar um debate e fazer com que as pessoas envolvidas direto ou indiretamente nessas memórias se manifestassem e eu também buscasse interpretar e exercitar a narrativa curta, que eu peguei um pouco do Marcelino Freire e das minhas influências de história em quadrinhos. O bate-papo com o lançamento ocorre hoje, às sete da noite, na sala Mourisco da Biblioteca Pública do Rio Grande do Sul. A cantora pelotense Lady Lee lançou dois clipes. Todo o material foi roteirizado e dirigido por ela. Em Cria do Gueto, ela fala sobre origens e empoderamento da mulher preta. Além de fazer uma homenagem à Preta G, rapper pelotense falecida em 2008. A gente confere agora um trecho do clipe. Na sequência, tem as notícias nacionais do Repórter Brasil. Uma boa noite e se cuide. A gente se encaixa pronta pro combate, pra combater, sem se arriscar. A vida é um proceder, é só entrar e dominar. Controle os seus medos, sua cura é seu despertar. Nas vielas das vilas, o rumo é claro e choque. Tenta apagar de cena pra ganhar e bop. Nunca foi tão somente, nem tão pouco sorte. Contei com os meus amigos pra ficar mais forte. É assim que é. A vida nos ensina na rotinazinha dos que lutam e seguem sem hipocrisia. Pra te sabotar tem vários, conta só com o necessário e escreve-se os falsários. Eu peço forças pra lutar. Não vou recuar, tô no caminho, aqui é meu lugar. Peço licença pra chegar. O sonho pode ser real, lutar é luz em meio às trevas. Põe o cinto, segue firme na luz, irmão. Somos um elo, uma corrente, uma comunhão. Somos guerreiras e de fé temos uma missão. Não devemos desistir, não é a solução. E o que nos mantém em pé é a salvação. De dias melhores que ainda virão. É. De dias melhores que ainda virão. É. 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 Eu peço forças pra lutar. Não vou recuar, tô no caminho, aqui é meu lugar. Peço licença pra chegar. O sonho pode ser real, lutar é luz em meio às trevas. Não há estrada sem caminho, não há luta sem destino. Assim eu sigo, assim eu vivo, assim eu vou. Só quero o que me traz paz. Eu não vou voltar atrás, eu sei quais serão os meus ideais. Não há estrada sem caminho, não há luta sem destino. Assim eu sigo, assim eu vivo, assim eu vou. Só quero o que me traz paz. Eu não vou voltar atrás, eu sei quais serão os meus ideais.